Tolerância é o caminho de paz. Não julgues esse ou aquele companheiro ignorante ou desinformado, porque se aprendeste a ouvir, já sabes compreender. Diante de criaturas que te enderecem qualquer agressão, conversa com naturalidade, sem palavras de revide que possam desapontar o interlocutor. Perante qualquer ofensa, não percas o sorriso fraternal e articula alguma frase capaz de devolver o ofensor à tranquilidade. Nos empecilhos da existência, tolera os obstáculos, sem rebeldia, e eles se farão facilmente removíveis. No serviço profissional, suporta com paciência o colega difícil e aos poucos, em te observando a calma e a prudência, ele mesmo transformará para melhor as próprias disposições. Em família, tolera os parentes menos simpáticos e com teus exemplos de abnegação, conquistarás de todos eles a bênção da simpatia. No trânsito público, não passes recibo aos palavrões que alguém te dirija e evitará discussões de consequências imprevisíveis. Nos aborrecimentos e provações que te surgem no dia a dia, suporta com humildade as ocorrências suscetíveis de ferir-te e a tolerância se fará a trilha de acesso à felicidade, de vez que aceitará todos os companheiros do mundo na condição de filhos de Deus e nossos próprios irmãos. Reflitam sobre isso e tenham todos um ótimo dia!